Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se vieres ao planalto da Serra da Estrela, podes conhecer a Lagartixa da Montanha. A Lagartixa da Montanha é uma espécie que só existe, eu conheço o Ibérico. Em Portugal, só aparece numa pequena área do planalto central da Serra da Estrela, acima dos 1.400 metros de altitude. A Lagartixa da Montanha tem o corpo robusto, é esverdeada ou acastanhada e com grandes manchas negras. Estas Lagartixas estão altamente ameaçadas pela destruição do seu ambiente, pelos incêndios e pela pressão humana. Aproveita esta dica e quando fores à Serra da Estrela, tenta ver uma dessas lagartixas. Estrela da Estrela Estrela Obrigado.